Eu lembro que antes de ser estourado, até esses hits aí, você tinha, você investia nos carrinhos no Uber, né? Deixava, colocava. Sim, tinha, tinha. Já era? Não, já era, você é louco, ali. Mandou embora? Porque eu fiquei com os dois carros, aí um eu pus no Uber. Colocou os outros pra trabalhar, alugava. Porque eu não dava pra trampar no Uber, porque às vezes podia trombar o que? Conheci o trombar. Não, pode crer. Eu falei, caralho. Mas, tipo assim, se fosse necessário... Não, tá ligado, é sobrevivência, por favor. Não, é o corre, é o corre. Ainda mais que eu tinha um carro, imagina, eu não, putz, me foi com o dinheiro do Faca que eu comprei o carro. Aí você alugava, né? É que na época, o que que acontece? O primeiro carro que eu comprei, ficou assim, na Ação Livre. Eu fui o primeiro MC da Ação Livre, assim, que é uma gravadora. Gravadora. A gente, eu entrei na Ação Livre, aí eu ganhei um dinheiro que esse, quando eu assinei lá. Contrativo. Esse dinheiro eu fui e comprei um carro. E aí eu gostava de fazer uns outros, fui fazendo outro rolo, acabei pegando um carro mais barato, peguei um outro carro, fui com dois carros. Nessa época, esse dinheiro que eu peguei, fui pra fazer esses dois coisas. Porque eu falei, mano, o que que eu vou investir, mano? Não tenho o que investir, mano. Porque se você vai pra um negócio, você tem que estar lá, mano, todo dia. Porque o olho do dono que engorda o gado. Você vai fazer um negócio e deixar na mão dos outros. Mas deixar na mão dos outros não vai ter a mesma dedicação que você tem. Nada como um negócio. Falei, mano, pegar dois carros aqui nesse rolo, eu não vou deixar com o meu parceiro ali, vai fazer um trampo no Uber. Foi o que me salvou, mano. Já mandou qualquer pra mim. Já mandou qualquer pra mim, ele pegou a parte dele. E depois eu passei as duas bombas, depois que andou, comprei meu carro e fiquei firmão. Mas me salvou, isso daí foi o primeiro empreendimento meu, assim. Falei comprar do Skype e pôr no Uber. É uma forma de conseguir dinheiro pra não ficar parado. Nem lembrava disso aí. É o Nidas, é o Marcos Unidas. Marcos Unidas.